O meu nome é Sérgio Vieira, lançou no curso de design industrial e técnico de protequipagem digital. O meu nome é Ruth Rosa, em 2013 fundámos o Laboratório de Histórias e estamos aqui presentes aqui na exposição com a noção de uma peça que é a esperança na vida das boetas. O Laboratório de Histórias procura valorizar a cerâmica manufaturada das cálulas da rainha e associada ao desenho e à valorização dessa produção. Também reunimos mais de umas áreas artísticas, a demonstração e a escrita, em que nós convidamos sempre os mostradores e os escritores para fazerem parte das nossas próprias histórias. No fundo, a peça resume-se a uma reunião de três alas. A profissão das peças tem a ver com a conexão do nosso universo, que é dos insetos, em que nós reunimos a exposição de dois materiais, não só a faiança das cálulas da rainha, mas também do latão. Agora falas-te um pouco mais sobre o processo? Sim. A utilização da peça... Basicamente, desenvolvemos todo o processo de desenho de cada uma das peças, dentro da coletão que fizemos já referência. E, quanto à peça metal, é uma peça que é feita por... é de latão, é feita por fundição e moldes de areia. Depois, a peça cerâmica é uma peça em faiança. Basicamente, é feita por moldes. Depois, a partir daí, é feita a vibração e depois é feita a montagem de todo o elemento. No final, ficamos com a peça final. E, quanto à peça final, ficamos com a peça final.